Bom, em Paris, em Paris uma reunião, vocês vão ver o sentido que eu quero dar ou o que eu estou dizendo. Numa reunião em Paris, era para decidir o seguinte, vamos comunicar aos nossos companheiros lá do Brasil, se continuam ou não na luta armada. O que? Perguntei, o que? A gente, nesta cidade, vai sugerir se eles continuam ou não em luta armada? Vocês estão com o que? O que é isso? É comando, é isso que eu quero dizer. Partido não pode comandar quem está lutando. O partido tem que absorver o ímpeto da luta, aparecer como ajudante da luta, prestador de serviço da luta. É aí que ele encontra dignidade e não no comando. Não há como aceitar o comando. Ou seja, filiação é uma coisa, aliança é outra. Você pode ser filiado de um partido e lutar honestamente lá dentro. Mas sempre pensar que a aliança é fundamental e não a filiação. A aliança é feita de afetos muito fortes, sem os quais não há luta. E com os quais pode haver uma mera besteira. É verdade. Através de um ímpeto, eu posso fazer besteiras. Eu posso entregar prematuramente uma vida que pode ser útil. Uma luta radical. Então, as alianças têm os vários níveis de não ser burra. O afeto pode ser burro. Vocês sabem disso. Todos os jovens têm experiência de encontros desastrosos com a mulher amada ou com o homem amado. Então, é burro isso. Mas amar é muito bom. Então, você tem que fazer o que o Spinoza aconselhava. Vai dosando. São doses de adesão, doses de afeto. Não tem nenhuma cartilha de partido algum que possa ensinar isso. Não há livro para isso. Não há universidade para isso. Sem o que não há nem luta, nem organização competente.